Juliane de Araújo Pereira tem 15 anos. A 2 perdeu a fala e os movimentos. Depois de uma forte convulsão, foi levada para Santa Casa, onde ficou internada por 3 meses. O diagnóstico, má formação artério-venosa. Juliane foi submetida a várias cirurgias. A Juliane foi submetida já a 5 cirurgias no crânio. Ela fez a primeira cirurgia, que foi para descomprimir o cérebro. Depois ela fez outra cirurgia porque deu infecção. Aí ela teve que colocar a válvula na cabeça. E teve as outras 4 vezes que ela fez, as últimas vezes, foi quando deu a rejeição, ano passado. Que ela fez a reconstrução do crânio. E aí ela teve, uma semana depois, teve que abrir e retirar a prótese porque deu a rejeição. E dessa vez, graças a Deus, a Juliane fez. Eu queria até mandar um recado para o Bruno. Ele falou que em breve ele gostaria de ver a Juliane já com a reconstrução do crânio. Então, graças a Deus, apesar do problema que a gente está passando agora, por essas necessidades que a Juliane está passando, a gente vem avisar que a Juliane fez a reconstrução do crânio, graças a Deus. E está tudo bem, né, Juju? No ano passado, a nutricionista decidiu mudar a alimentação de Juliane, porque estavam faltando nutrientes. A Juliane, ela tomava uma alimentação, né, que a gente conseguia pelo SUS. Só que essa alimentação que ela tomava não tinha fibra, né. Ela era uma alimentação pobre em fibra, né. Não tinha fibra. E devido a isso, por ela ser acamada, né, por ela não ter os movimentos dela, a Juliane, ela começou a sofrer com um grave caso de constipação. Ela não evacuava de forma alguma, né. E a nutricionista trocou por essa alimentação que tem a fibra, né, que ela necessitava com muita urgência de fazer esse uso, né. Que faz cinco meses que foi trocada essa alimentação da Jul. Ela é R$ 42,00 o litro, né, e a Juliane faz o uso de um litro por dia. Por mês, são gastos R$ 1.260,00 só com a alimentação especial. Sem contar com o equipo e outros materiais. A família já buscou a defensoria pública. Conseguiu parecer favorável da justiça, mas, por enquanto, aguarda a resposta do poder público. Quem puder nos ajudar, né, com a alimentação da Ju, né, que é essa G20 e Cal 1.5. E a fralda também da Juju, que é XZ, extra G, né. Então fica meu apelo aqui, quem puder nos ajudar, né, com as despesas da Ju, assim, que a gente sabe que tá difícil pra todo mundo, mas é um apelo que eu faço.